A minha saudade Os dados terminas, os dados terminas Toda te lia Já tu como medo estava rejeitada Não fala não pra mim, baby Se não é moro de ti, baby Não sei que estingos te engordar Você para me salvar Não fala não pra mim, baby Se não é moro de ti, baby Não só para me salvar Hoje a nos termines nova, por favor A minha saudade 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 Estava rejeitada Não fala não pra mim, baby Se não é morrute, baby Não está que esteja, esteja, grudar Vai para mim salvar Não fala não pra mim, baby Se não é morrute, baby Estava pura, está pura aqui Ajuda como ela esteja, por favor Fala não pra mim, baby Se não é morrute, baby Quando estamos te cuidar E vai para mim salvar Não fala não pra mim, baby Se não é morrute, baby E quando estamos te cuidar, amor Ajuda como ela esteja, por favor Que? Tchau, tchau.